Senhoras e senhores, Eduardo Calixto, novamente aqui na sede da Bell Galeria de Arte, agora fazendo um tour virtual com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais das obras que vão ao leilão no dia 16 de abril, a partir das 20 horas. Veja comigo, obra de Tomi Otaque, série Records, mais uma Tomi Otaque, uma gravora maravilhosa da artista. Aqui do lado eu tenho duas obras excepcionais, década de 60, de Inus Godin, essa coleção excepcional da arte popular brasileira de Manuel Eudócio. Eu tenho o conjunto de forró, eu tenho o elefante, eu tenho o fusquinha, eu tenho o enterro do bêbado, uma peça excepcional, Bumba Meu Boi, Maria Bonita, o pessoal do cangaço, toda a coleção do Manuel Eudócio à disposição para vocês nesse leilão que vai acontecer no dia 16 de abril, a partir das 20 horas aqui na Bell Galeria. Eu trago já vocês aqui, nesse tour virtual, mais algumas obras. Essa obra maravilhosa de Valdi Granato, 1,50 por 2, uma obra colorida, recentemente uma exposição muito grande, numa grande galeria, uma obra que está numa condição e um preço excepcional. Visitem o site para várias informações. Desse lado aqui, senhoras e senhores, uma obra excepcional, maravilhosa, de Claudio Tosi, 90 por 1,80. O preço dela, muito barato e não pode deixar de participar. Dia 16 de abril, 20 horas, site da Bell Galeria de Arte. Vem comigo que eu vou mostrar mais algumas obras desse tour de top que a gente está fazendo. Aqui, senhoras e senhores, eu trago para vocês uma obra linda, Primavera, de Sérgio Teles. Em cima eu tenho um trabalho de Dario Mecate, uma caravana árabe com toda a técnica que o artista usava na época que ele morou nos Marrocos. Aqui eu tenho um Vakabayashi, toda a textura, um trabalho em negro, lindo, do artista Kazuba Kabayashi. Embaixo eu trago para vocês um Aldemir Martins, década de 1950. Para ser mais exato, 1957, um desenhista de mão cheia da melhor fase do artista. Desse lado, nesse tour virtual, eu trago para vocês duas obras do Carlos Araújo, Preços Excepcionais, visitem o site para conhecer. Israel Pedrosa, artista muito importante do Rio de Janeiro, grandes exposições, a gente traz um Caribé com muitas figuras para você, uma obra linda, linda, excepcional. Um Gustavo Rosa também muito grande, Davi Dalmal, Cláudio Tosi são três, além daquele outro. Aqui eu trago arte popular brasileira, João de Alagoas. Vejam a qualidade, o acabamento dessas cerâmicas de João das Alagoas. Lindo o trabalho dele aqui em cima, pessoal. Trago uma obra de Antônio Poteiro, toda a textura, trabalho antigo do artista. Do lado, Veganeri, década de 50, 1957. Uma joia, uma obra que cabe em qualquer lugar, em qualquer parede. Milton da Costa, muito bonitinho. Desse lado aqui, uma Niobe Xandó, com olhos sobre tela, 80 por 60, década de 60. Nada mais importante do que isso na obra do artista. Embaixo, um spray sobre papel da artista, também da série Máscaras. E aqui também a gente vai trazer uma santa maravilhosa do Mestre Expedito, um santeiro do Piauí. Maravilhoso. Vejam o acabamento, a qualidade e o tamanho dessa peça, senhoras e senhores. Ao lado, duas obras de um dos maiores artistas acadêmicos do Brasil, João Batista da Costa. Eu tenho aqui também um trabalho lindo, uma luminária de Cássio Lázaro. Fez parte da coleção da Galeria Escultura. E aqui desse lado, uma das pérolas da noite, uma joia da noite, esse trabalho de Vítor Brecheret. Uma peça toda em bronze, maravilhosa. Uma peça grande. E está reproduzida no livro do artista. Aqui, sobre a página 60, a obra reproduzida, senhoras e senhores. Essas e outras várias obras no leilão da Bel Galeria de Arte, dia 16 de abril, a partir das 20 horas. Mais informações, link na bio.